Frente a Frente dessa semana conversa sobre literatura e criação com a escritora Lia Luft. Ela conta a história da sua vida pessoal, fala sobre família, sobre criação literária e sobre feminismo. O problema não é das mulheres, é uma questão da nossa cultura. Não sei se, por exemplo, na Alemanha ou na Inglaterra também é assim, que tiveram a Virginia Woolf, tiveram a Doris Lesse. Será que eles também? Não vou ler porque aquilo é literatura de mulheres. Não sei. Frente a Frente, quinta, nove da noite. Frente a Frente.